Um material rico em minerais que vem do solo, pode ajudar a limpar a nossa pele. Já ouviu falar em argila? Acho que já. Mas a gente vai conversar mais sobre argilas pra pele, na linha do skincare hoje aqui no canal. E aí, meu povo? Minha pova, tudo bem? Gente, eu tô testando um pouco a câmera nessa posição, porque eu achei que a luz cava boa, mas já me contem aqui embaixo o que vocês acharam da luz nesse vídeo, tá bom? Se você é novo ou nova, meu nome é Thalita Rodrigues, eu sou esteticista e especialista na área da cosmetologia e tô sempre estudando, trazendo novas pesquisas pra vocês aqui no canal. Vocês já me pediram esse vídeo e eu quis preparar um pouco mais esse material pra contar pra vocês sobre a argila ou as argilas. Um material que vem do solo, um material terroso, rico em minerais, preparados, é claro, pra uso cosmético. Vem no formato pó, alguns já são misturados, né? Com outros ingredientes, já tornando aquilo uma máscara, uma consistência de máscara. Mas nós vamos falar sobre o pozinho que você pode misturar com água ou com outras coisas que eu já vou te contar mais pra frente. E aí você pode torná-la aí uma consistência de lama pra passar na pele. Normalmente, o uso das argilas em geral é pra limpar melhor a nossa pele. E quando a gente faz isso, a gente permite que a nossa pele consiga respirar melhor, porque esse termo respirar não é bem, né? A gente pode aprofundar isso, mas não é muito essa ideia. É mais no sentido da sua pele realmente conseguir responder melhor, não só garantindo com que tudo que sai, né? Que quer sair dos seus poros, consegue, não obstrui, e aí não viram outros problemas. E mesmo até o caso da gente conseguir ter uma pele nova, né? Fazer ali uma troca de pele, muitas vezes porque você tá limpando melhor aquelas células mortas que estão externas. Lembrando que, em geral, quando a gente fala de pele externa, né? O extrato, o córneo, é uma pele morta, tá? Isso aqui que você tá vendo são células que não têm circulação, nada acontece com elas. Elas, na verdade, só são uma barreira. Elas são uma paredinha. E aí abaixo a gente vai tendo outras camadas até chegar num momento que tem vida na sua pele. Então trazer essa vida mais pra superfície ajuda a manter sua pele mais bonita, mais saudável, mais revitalizada. E é nesse caminho que as argilas trabalham. Quando nós fazemos máscaras de argila, que normalmente são recomendadas, né? Dentro de alguns estudos, uma vez por semana ou a cada 15 dias, vem a recomendação do produto normalmente, né? Eu sempre falo pra vocês aqui no canal, procura respeitar a nota do fabricante, o que ele mandou como orientação no produto. Porque o produto foi pensado pra ser usado daquela maneira, mas em geral é um pozinho que a gente vai misturar e vai torná-lo essa massinha e passar no rosto como uma máscara. Vou contar pra vocês um pouquinho as cores e a relação delas com a nossa pele. Qual que é o momento ideal da gente usar cada cor. E depois vou mostrar pra vocês como eu faço, como que é o passo a passo pra mim. Mas é só uma orientação, você pode fazer do jeito que funciona pra você. E eu já te convido a contar aqui embaixo como que funciona pra você, como que você costuma usar. Me conta, tá bom? Começando por uma cor universal, a argila branca vem nessa direção pra ser utilizada em qualquer tipo de pele, pra fazer uma limpeza mais gentil. E ela e a dourada ou amarela seguem uma linha semelhante. Então a gente já pode imaginar que se você quer uma limpeza pra qualquer tipo de pele, mas que ainda seja gentil, a branca ou a amarela dourada fazem esse efeito. O efeito mais sentido até hoje, quando nós usamos essas cores, é a uniformização do tom da pele. Então você, se tem alguma pigmentação a mais na pele, seja por exemplo, ao redor dos olhos, ao redor da boca, é comum nos cantinhos a gente ter uma mudança de coloração, alguma cicatriz, marquinha de acne. Essas cores podem te ajudar a ter ali um efeito mais claro da pele. Então dá realmente uma uniformizada no tom, que é algo que dá pra perceber quando você faz o uso dessas máscaras. A branca ou a amarela barra dourada. Já as argilas verde e preta são muito conhecidas. Aqui na internet a gente sempre acha resenha. E é bem legal porque realmente tem bastante gente que usa. E eu vejo que vocês sempre comentam o fato de eu gostar tanto dos olhos vegetais e poder associar, né? E a gente já vai conversar sobre isso no passo a passo. Essas já são mais indicadas pra peles oleosas. Peles que estão mais sobrecarregadas, uma sensação mesmo de sujeira. Pode acontecer em momentos que você teve algum evento e aí você ficou muito tempo de maquiagem, muito tempo exposto ao sol. Muitas vezes o próprio protetor, né, no final do dia dá uma sensação de pele pesada. Tá se sentindo mais cansada, mais cansado. Percebe realmente que tá, sabe? Aquela sensação assim, a pele tá cansada, tá abatida. Eu acho que a branca e a amarela podem ir nessa direção, tá de revitalizar. Mas muitas vezes é uma sensação de sujeira também, né? E aí você pode fazer esse detox com a verde ou a preta. Em geral, essas podem ressecar a nossa pele. Então toma um pouquinho de cuidado porque o nosso objetivo nunca é ressecar. E sim só controlar a oleosidade. Você pode manter essa argila sempre úmida quando você estiver fazendo uso dela. Vou falar o passo a passo, não se preocupem. Por último, não menos importante, temos a vermelha. Uma linha bem semelhante. Rosa, porque a rosa é a vermelha misturada com a branca. E temos também a roxa. A vermelha, a rosa e a roxa, pode ver que elas vão pro mesmo tom. Elas já vão num tom de antioxidante. Os médicos, geralmente, que carregam essa coloração, são antioxidantes. E eles permitem com que peles mais envelhecidas, seja uma pele madura, realmente, acima de 40, 50 anos. Ou até uma pele jovem, que tá sem vida, tá com aquela, sabe aquele aspecto em geral, realmente, tá precisando de uma limpeza maior. Pode gostar muito desse tipo. E aí, falando de tipo de pele, pele seca é mais indicado essas cores, tá? Eu, Thalita, gosto muito da rosa, da vermelha. Pra mim, elas são mais gentis, porque a minha pele atual é uma pele seca. Até, eu diria, quase extra seca, por causa do Roacutan. Todas elas, sem exceção, vão fazer uma limpeza, vão deixar a pele com aspecto mais bonito, com uma certa firmeza. Mas, vale lembrar que, esse efeito lifting, que muitos cosméticos provocam, e a vermelha, roxa e rosa, tem esse objetivo, né? Ajudar a estimular colágeno e elastina. São um pouco mais suaves, tá? Então, na verdade, vem muito do estímulo que a gente faz diário. Você ter uma rotina, manter a sua pele saudável, dá mais efeito do que muitos cosméticos que são lifting, tá? Essa coisa do lifting, ele é um pouco cinderela. Ele te dá um efeito no momento, mas depois a pele vai voltando ao normal. Ainda assim, sim, alguns cosméticos podem te ajudar na rotina. E aí, é onde a gente vai entrar em rotina. Com certeza, vocês querem saber, tá bom, Thalita, como que faz pra botar esse negócio na rotina? Como que aplica? Mistura com o quê? E aí, vamos no passo a passo. Sempre estarmos com a pele limpa, combinado? É importante a nossa pele tá limpinha. Você pode fazer uma limpeza suave, lavou com água, tirou se você tiver de maquiagem, tiver de protetor solar, tira se tiver algum produtinho na pele, ou se ao final do dia a pele tá mais, né, realmente suja da poluição, do dia a dia. Lavou a pele com água, um sabonetinho, e aí começamos a passar. Se você quiser aplicar um tônico pra melhorar a sua hidratação, pode, mas é difícil a gente saber se esse tônico tem algum ativo que pode brigar com a sua argila. Então, eu sempre digo isso pra gente tomar um pouco de cuidado, porque as misturas podem ser ótimas, mas também podem fazer com que a gente perca o efeito de algum produto. Então, de preferência, a pele limpa funciona melhor. A gente vai preparar uma quantidade de argila com um pouquinho de água, até você achar um ponto pra virar uma lama. Não tem muita regra, tá? Eu, Thalita, como gosto de passar sempre no rosto, pescoço, colo, né, que eu considero tudo isso fácil, fácil, a gente na estética tem esse hábito, tá? Eu gosto de colocar um pouquinho mais, mas aí tá aí na tela pra vocês verem a quantidade. Aí eu vou colocando um pouquinho de água e vou misturando. Thalita, posso mudar essa água por outro líquido? Pode. Por exemplo, a água termal, o soro fisiológico, muitas vezes a água, né, filtrada, é muito melhor do que a água da torneira, mas em alguns lugares a água da torneira é super limpinha. Então, você pode trocar, sim, esses líquidos. Tomem só um pouquinho de cuidado, porque às vezes quando a gente coloca algum óleo vegetal, ele não se mistura tão bem. Lembra que óleo e água não se misturam. Diferente do óleo essencial, tá? Que ele já é, ele é, como que a gente chama? Ele é hidrofílico, então ele vai misturar. Mas tomem um pouquinho de cuidado, porque é o que eu expliquei pra vocês. A gente pode, às vezes, intensificar, como pode tirar o efeito de alguma coisa. Uma vez que a gente mistura, faz essa lamazinha, e aí a gente vai aplicar na pele. Como a gente tá trabalhando com minerais, sim, é mais interessante trabalhar com palitinho, né? Você pode usar um palitinho, pode usar um palitinho de sorvete, pode usar uma pazinha, mas evita usar coisas de metal, de inox, tá? Mas, em geral, você vai ali misturar e passar na sua pele. Pode usar as mãos, se pra você for mais fácil, se você não tiver um pincel, mas até um pincel de maquiagem bem limpinho pode ser uma opção. Você não precisa comprar um pincel só pra isso. É legal a gente evitar a área dos olhos, um pouquinho, né, o cantinho da boca, muito próximo das mucosas, pra gente não ingerir, não derrubar o produto nessas áreas. E acho que vale essa dica, que você não precisa passar a mesma argila no rosto todo. Se você tiver uma oleosidade concentrada no nariz, concentrada nas bochechas, e quiser passar um tipo de máscara pra isso, e o resto do rosto outra argila, né, outra máscara de argila, pode, sem problema nenhum. De preferência, faz um intervalo aí de pelo menos uma vez na semana, ou a cada 15 dias, vai acompanhando como a sua pele responde. A gente não precisa fazer essa limpeza com tanta frequência. Depois de 10, 15 minutinhos, é um tempo bom. Se você puder ter um borrifadorzinho de água, manter a sua pele úmida, não precisa ser água termal, né, eu gosto muito da água termal, mas se você não tiver, pode ser um borrifador com água. Mantendo a sua argila mais úmida, ela vai responder melhor, fica mais fácil pra você remover, e provavelmente a sua pele também não vai sentir tanto, tá? Uma vez que você limpa bem a pele, é importante a gente deixar a pele dar uma acalmada, uma sentida, e aí a gente vem com o nosso hidratante, o protetor solar se for durante o dia, ou só o seu hidratante, e dormir. Se você sentir que a sua pele fica avermelhadinha, até tem um sensorial, sabe, um pinicadinho, pode ser por causa do aumento da circulação, o que vale a gente perceber é se não tá ressecada, se não tá sensível, porque aí muitas vezes não tá bacana pro seu tipo de pele. Me deixem saber o que vocês têm de dúvidas sobre argilas, que a gente pode explorar mais esse universo com certeza. Eu mesma quero conhecer mais, eu uso muito pouco. Na clínica, quando eu aplicava, eu usava muito tanto corporal, quanto facial, é muito comum nos protocolos de estética, mas confesso que na minha rotina eu não uso muito, e eu acho que é muito bacana a gente poder incluir com mais frequência. Claro que eu vou trazer os comentários do último vídeo pra vocês aqui, então fica aí, que a gente já vai. Se você quiser já comentar nesse vídeo, seu comentário pode aparecer no vídeo da semana que vem. Respondendo comentários dos últimos vídeos... Check! Eu trouxe pra vocês hoje três comentários, porque o vídeo de segunda, que foi sobre manchas na virilha, axila, gerou muitas dúvidas. Então, achei que eu pudesse ajudar um pouco mais vocês aqui, respondendo dois comentários. O primeiro comentário é da Thaís, e a Thaís mandou o seguinte... Queria saber qual hidratante é melhor pra se usar, pois eu sou morena e tenho medo de usar qualquer hidratante, minha pele fica mais escura nas áreas escondidas. Normalmente, Thaís, hidratantes que são mais neutros, vamos chamar assim, são com ceramidas, com ureia, muitas vezes, ureia abaixo de 5%. São características dos hidratantes, assim, gentis, neutros, eles não vão pigmentar a sua pele. Muito do que pigmenta a nossa pele, que a gente acaba ignorando, é a exposição solar, tá? Tem muitos outros fatores, que eu também comento lá no vídeo, mas levem sempre isso em consideração, gente. Tem que usar protetor solar, tá bom? Sempre que entrar em contato com luminosidade. Vou fazer mais vídeos sobre esse tema, que acho que é legal a gente conversar, né? A Ingrid mandou. No meu caso, além das axilas e virilhas, tenho na barriga também. O que faço? Não tenho condições no momento pra fazer depilação a laser? Você acha que o peeling seria a solução? E eu vi que isso também gerou dúvida por causa do clareamento das manchas já existentes, né? Então, uma coisa que é legal a gente entender é, primeiro, você tem o hábito de passar protetor solar? Veja, Ingrid, se muitas vezes você não tá tendo uma exposição sem a proteção. Em teoria, quando a gente tem um pigmento, seja ele qual for, a gente não deveria se expor ao sol. Ponto, tá? Então, nem é só o caso de usar o protetor. De fato, a gente não deveria tomar sol. Mas se por acaso você acabar se expondo, passa bem protetor, você pode ficar com uma blusinha, pode ficar embaixo do guarda-sol. De fato, enquanto existir essa mancha, a gente não pode tomar sol. E aí, normalmente, o peeling, que são as esfoliações, podem super ajudar. E você vai ver que isso vai mudando desde que você faça os cuidados quando você depila. Essa mancha não vai ser mais recorrente. Tem lá no vídeo explicando bem bonitinho essa prevenção, cuidado, que a gente precisa ter para evitar. Me conta aqui se eu tirei sua dúvida ainda. O comentário da Amanda já foi no vídeo de quinta, que foi uma resenha do hidratante da NIDS, o hidratante da Droga Raia. Achei muito legal trazer um pouco mais isso. Eu achei muito legal o comentário da Amanda. Já usei vários produtos da NIDS e ainda uso. Creme de pés com ureia, tônico facial, creme para rosto com vitamina C. Esse me surpreendeu positivamente. Água micelar, já não curti tanto. Óleo de rosa mosqueta, protetor labial com cor e filtro solar. Estou testando. Acho que já usei mais alguns, porém não estou lembrando do momento. Sou super fã da marca. Valor acessível, variedade e bons produtos. Amanda, amei seu comentário. Muito útil, muito importante para a gente conhecer mais dos produtos. E eu estou enlouquecida que eles têm óleo de rosa mosqueta. Eu descobri há pouco tempo e moro longe do Brasil, não consigo. Mas eu vou comprar, gente. Assim que eu tiver a chance, eu vou comprar para contar para vocês também. Mas olha, a Amanda gosta? Amanda só não gostou da água micelar. Então, é legal a gente também saber. Mas vale testar sempre. Eu gosto da gente sempre pensar o seguinte, que não existe produto ruim, existe produto que não funciona para a gente. Então, é bacana a gente sempre pensar nisso. Mas eu gostei muito do seu feedback. Amanda, obrigada por ter mandado. E aí, se você quiser, está lá no vídeo, o comentário da Amanda. Vocês também podem conhecer mais os produtos NITs, tá bom? Adorei. É assim, respondendo comentários com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E me deixem saber aqui embaixo se vocês têm dúvidas para o próximo vídeo. Quem sabe o seu comentário não aparece lá, tá bom? Nosso abraço. Não vai embora. Calma. Até o próximo. Curte o vídeo, se você gostou. Tchau. Tchau.